Bom dia, bom dia, bom dia, logo de manhã. 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 Parece que a pessoa está desafinada hoje, né? É. Estou desafinada hoje. Logo de manhã. Bom dia, Zé Cacintra. Bom dia, Patrícia Cacau. Mais um domingo, iniciando a nossa live, café da manhã, Frustuck. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Hermelinda Marçal. Vou te mandar o convite. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder, por favor, me dar um retorno. Ah, obrigada, Zé Cacintra. Bom dia, Hermelinda Marçal. Bom dia. Ih, eu estou congelada, cara. Ah, eu estou te vendo sem estar congelada. Ih, olha, eu estou congelada. Mas tudo bem, você não está vendo. Mas a imagem, para nós, está aparecendo super bem. Ah, então está bom. Estamos vendo você muitíssimo bem. Então está bom. Então eu vou ficar congeladinha aqui para mim. Pode ser? Pode ser. Essa coisa de internet, né? É uma loucura. Porque tem dia que vai, que corre tudo bem. Tem dia que dá problema. Aí, às vezes, eu fico pensando assim. Melhor não mexer no time que está ganhando. Mas eu estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Está me vendo bem, ouvindo bem. O Zeca respondeu que estava ouvindo bem. Bom dia, Brasil. Bom dia, Alemanha e vários países da Europa. Boa tarde, na verdade. São três da tarde aqui. Iniciando mais uma live. Café da Manhã, Frusto. Que é o projeto que eu estou fazendo desde o dia 12 de julho, se não me engano. Acho que eu iniciei dia 12 de julho. Pode ser que tenha sido um pouco antes. E o microfone está baixo? Pode ser que eu tenha iniciado um pouco antes. Eu sou ruim de data. E, para mim, é um prazer fazer esse encontro aqui aos domingos. Eu tenho achado uma delícia, porque eu trago pessoas muito legais, muito bacanas. Obrigada, Zeca Sintra, ilustrador. Muito obrigada. Eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Hermelinda Marçal, que é assistente social. Ela é artesã. Ela trabalha com as bonecas Abayomins. Ela vai nos contar as histórias. Ela é contadora de histórias, aliás. E vai nos contar histórias belíssimas. Inspiradoras. Porque eu tenho tido a sorte de trazer aqui aos domingos esse encontro. Pessoas com histórias inspiradoras para todas nós e para todos nós. Eu vou pedir licença para falar tchau para um amigo meu que está saindo, que veio aqui em casa tomar café da manhã. Marcos, um beijo. Feliz domingo. Pode também. Obrigada. Tudo de bom. Hermelinda, você complementa. Eu falei só um pedacinho do seu currículo. Você pode, por favor, complementar? Terezinha, bom dia. Boa tarde para vocês aí, né? Boa tarde. Bom dia para você. Está tudo bem. Minha imagem que é minha gata subiu em cima. Da instante que eu estava, que ele está posicionado no celular, ele derrubou tudo. Por isso que vocês viram um tremor. Foi tão rápido que nem deu para perceber direito. Acontece de tudo nas lives. Por isso é ao vivo, não é? E como dizia o Chacrinha, quem sabe faz ao vivo, não é isso? É verdade. Mas, Felizinha, eu quero te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar com você. Uma pessoa que eu admiro tanto, que eu conheci por meio da sua irmã. E depois fui pesquisar sobre você e fiquei encantada com a tua história também. Obrigada. E realmente é um encontro muito precioso para mim. Encontro precioso. Verdade. Que é o tema do nosso encontro aqui, né? Que é o tema do nosso encontro, exatamente. Então, a minha formação... Bom, primeiro, como você mesmo disse, você vem sempre agradecendo as suas ancestrais. Eu também quero agradecer a minha mãe. Saudar minha mãe, que é a minha base, né? Uma pessoa que não tem tudo na vida, que sem ela, eu não estaria aqui hoje. Eu não estou encontrando ao longo da vida, mas eu acho que a base da minha mãe foi a que me fortaleceu e me fortalece sempre. E também todas as nossas ancestrais, tias, primas, que vão nos fortalecendo. Bom, eu fui formada em serviço social, trabalhei muito tempo em empresa e escolhi psicologia, mas quis o destino que eu fosse para o serviço social. E durante muito tempo eu trabalhei em empresa, me aposentei fazem seis anos e nos últimos dez anos que eu estava trabalhando na empresa, eu tomei contato também com a pessoa com deficiência. E é daí também que eu conheci o ponto do meu trabalho, né? Conheci o psicodrama também no serviço social, por meio de uma professora, e falava muito do psicodrama. E quando eu me formei, eu tentei fazer o curso, mas não consegui. E quando eu estava próxima a me aposentar, eu me preparando para essa nova trajetória profissional, né? A pós, a pós, a pós, a pós, o que eu iria fazer, eu queria fazer pós. E eu queria fazer pós em serviço social, mas mais uma vez o destino conspirou e me levou o psicodrama, né? Eu procurando ali no site da faculdade, né? Que pós eu iria fazer, eu vi ali o psicodrama. E aí eu lembrei a professora lá no serviço social que falava muito do psicodrama. E eu falei, bom, por que não o psicodrama, né? E fui lá fazer o curso de psicodrama, ingressei na pós e já me encantei logo de imediato, né? Porque era um curso que trazia toda uma perspectiva diferente, uma abordagem toda diferente que já me cativou. E nesse mesmo momento eu já trabalhava na empresa, né? Antes de me aposentar, eu estava fazendo o programa de inclusão de pessoas com deficiência. Sim. E quando eu comecei a trabalhar com as pessoas com deficiência, eu comecei a me deparar também com as questões deles. E isso começou a me mexer comigo. Até então, eu nunca estudava nada sobre questões ético-raciais. Ok. Isso pra mim era muito claro, pra mim eu já, o que eu sabia já era suficiente, né? Eu nunca tive nenhuma questão, nenhum problema com a minha negritude, mas a gente tinha algumas questões subjetivas que aconteciam durante o longo do trabalho, durante toda a nossa escolaridade. Eu não sabia identificar muito bem, incomodava, mas não questionava muito sobre aquilo. Não estudava muito sobre aquilo. Sim. E foi trabalhando com as pessoas com deficiência que eu comecei a olhar pra mim, algumas questões minhas, algumas dificuldades que eu tinha, e comecei a entender como que era aceitar isso. Tá. E nesse momento também eu tava começando a estudar psicodrama, começando a ter o contato com a teoria de Moreno. E foi nesse momento também que eu acho que foi um dos grandes encontros, um dos primeiros grandes encontros também. E foi quando eu encontrei a Maria Célia. Maria Célia Maria Célia Maria. Foi quando você a conheceu. Eu a conheci no curso. E eu era professora, né? É minha professora, mas na formação e lá nas aulas, eu era a única aluna negra da sala, né? Nós éramos um grupo pequeno, mas até então eu nunca tinha me deparado, nunca tinha me deparado, questionado essa questão. Eu acho que isso é uma coisa presente, né? Em todos os lugares. Mas a gente meio que vai se acostumando, né? Sem exceção. E acha que é normal. E acha que, enfim, todas aquelas coisas, crenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Uhum. Durante o curso, eu... Oi? Durante o curso... Durante o curso, eu estou tendo contato com a teoria e tudo mais, e já ultimando, como eu já trabalhava, estava nesse processo todo envolvida também lá com a pessoa com deficiência, aprendendo com eles, como que era enxergar, né? Como que era enxergar se colocando no lugar do surdo, como que era enxergar, ouvir se colocando no lugar do surdo, como que era enxergar se colocando no lugar do cego, como que era enxergar o lugar do cego, enfim, todas aquelas questões... Sim. Eu também comecei a me ver por dentro, né? Comecei a refazer alguns conceitos, então eu não sabia que era... Eu estava em busca também de reafirmação da minha identidade, né? Sim. E aí eu comecei a fazer uma busca de que eu achava que eu tinha que linkar as duas coisas. E a questão da pessoa com deficiência, ela tinha... Que eu queria, de alguma forma, trabalhar duas questões juntas. E aí eu comecei a buscar. E aí, nesse momento, quando eu já estava fazendo psicodrame, conhecendo a Maria Célia e conversando com ela, né? Fui com várias pessoas, com várias contadoras, né? Tentar fazer essa link da questão teórica. Aí encontrei a Baiumi, na realidade, nesse momento. A boneca. Que é uma colega que trabalhava comigo. Que é... Que também me ajudava nas questões de inclusão na empresa. Perdão, Hermelinda. A Baiumi, uma mulher que se chama a Baiumi. Não, a Baiumi é uma boneca negra. Ah, sim. Sim. A Baiumi é uma boneca negra que é feita só com nós e amarrações. Também com retalhos. Sim. E essa boneca... Aliás, eu tenho aqui em casa. Eu tenho aqui em casa. Eu esqueci de pegar, mas eu... Eu vou mostrar aqui uma versão minha, né? Uma versão minha. Essa aqui é uma pequenininha. Dá pra ver? Sim, dá pra ver. Dá pra ver muito bem. Eu tenho duas aqui em casa. Eu esqueci de pegar. Mas eu tenho duas bonecas. Ah, uma eu tô vendo. Tá um pouquinho distante aqui na sala, mas eu tô vendo. Minha cabelinho arrepiado. Essa é minha versão de Baiumi, hein? Aham. Linda. Menininho também. Um guerreiro. Uhum. E... Aí você encontrou a Baiumi. Então, na realidade, uma das minhas amigas de trabalho, ela me mandou por e-mail. Ela tava trabalhando. Ela trabalha professora, psicopedagora. Ela trabalha com educação especial. Sim. E ela tava fazendo um projeto com as crianças pra desenvolver a coordenação motora. E ela usava como ferramenta a Baiumi. Aproveitava a história dos povos africanos. E ela me mandou o projeto, né? Como a gente também tava trabalhando nessa questão da inclusão. Ela me mandou o projeto. O que é que eu tô fazendo com as minhas crianças? Sim. E aí, eu conheci a boneca. Ela foi me ensinar a fazer. Fui na casa dela, tudo. E aí, ela me contou a história, né? Uma história que eu tô tentada. E aí, eu... Bom, vou pesquisar sobre a boneca. E aí, eu comecei a pesquisar. E aí, quando eu conheci a história, né? A forma como ela era construída. Pra mim, foi o que eu achava. O que eu achei que daria para aquilo que eu tava buscando. Que era... A questão racial com a questão da pessoa com deficiência. Na minha cabeça, eu achei que era isso. Uhum. E aí, eu comecei a fazer as bonecas. E fazendo psicodrama. Tudo tava muito junto. Tudo tava acontecendo. Tudo muito ao mesmo tempo. Sim. E... Conversando. Fui buscar, né? Várias pessoas pudessem me ajudar. E a Maria Célia foi a pessoa. Que... É... Já tinha encontrado. E a gente já tava tendo muita afinidade, né? Trabalhando junto. E aí, eu conversando com ela. Mostrei a história. Ela conhecia o nome. E aí, a gente começou a desenvolver. Ela começou... Nós começamos juntas a desenvolver esse estudo, né? Sim. E a Maria Célia, que é a sua boneca, que linda. Eu consegui me levantar e pegar na mesinha ali. Esqueci de deixar aqui do lado, mas consegui pegá-la. E a Maria Célia fazendo o estudo das questões étnico-raciais. E nesse momento, eu também estava tomando conhecimento desse estudo, das literaturas, por meio da Maria Célia. Porque até então, eu não estudava. Existem muitos livros sobre bonecas abaiomis no Brasil? Então, livros, não. O que existe são artigos. Artigos. São artigos. Porque ela é uma... Ela surgiu... Na realidade, a história da boneca, ela é uma história... A história que me foi apresentada é uma história oral. Uma história que me criaram, né? Sim. A gente não sabe quem foi que criou essa história. Não sabemos que foi em momento. Mas, na realidade, a boneca... Nas pesquisas que eu fiz, né? E depois, junto com as outras meninas, com as meninas também nós fizemos. Mas, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei a Lena Martins. Ah. Que é uma boneca em 1987. Inclusive, ela fez 30 anos agora, né? A boneca, ela surgiu justamente no momento em que estava tendo, nos anos 80, 88, a nova Constituição. E aí, foi uma história dos movimentos negros que eles estão justamente questionando a questão da libertação, dos 100 anos da libertação. Nesse momento... Em 1988, né? Em 1988. Então, a Lena Martins, ela é uma artesã maranhense... Lena Martins. ...que mora no Rio de Janeiro. E ela também estava na busca da sua identidade como mulher negra. Ela é uma mulher negra de clara e também estava em busca da sua identidade. da sua identidade. E, nesse momento, ela encontra o movimento de mulheres negras no Rio de Janeiro, onde ela ingressa nesse movimento. E também começa a estudar sobre questões éticas e tudo mais. E ela é artesã. E ela também trabalha com... Ela trabalhava no centro cultural. Como artesã, como... Fazendo oficinas e tudo mais. No seu trabalho. Fazendo oficina com as bonecas. E aí, ela começou a perceber nesse trabalho que não havia nenhum símbolo, nenhum elemento que pudesse trazer a autoestima e reafirmar essa identidade afro-brasileira. E ela já tinha isso na sua história. Essas coisas de me esquecidos, com retalho, por conta da sua mãe. E aí, ela... Com essa... Com todo esse seu... Com toda essa sua referência, né? De saber já mexer com tecidos. Ela começou a manusear tecidos. E foi aí que ela, entrelaçando o nós, ela criou a boneca que ela depois batizou de Abelmi, que foi um nome que ela escolheu, baseado no nome de uma amiga que ia dar para o neném e tudo mais. Então, a gente pode dizer que no Brasil, Irmelinda, perdão te cortar, se iniciou a Lena Martins, que começou a trabalhar e que nos apresentou a boneca no Brasil. Sim, sim. Agora, a história que a gente conhece, a segunda história, que é uma das histórias, inclusive, que a gente... Eu trabalho junto com a Maria Célia e também trabalho sozinha. E que eu comecei a trabalhar no trabalho solo. Eu já vi um trabalho de vocês juntas. Você, a Maria Célia, a Adriana, né? Isso. Eu, a Maria Célia, a Adriana de Logistina. Então, eu falo... Enfim, a boneca, ela tem esse significado do nome, que é a baiomia Encontro Precioso, é o nome Yorubá. É belíssimo, né? Encontro Precioso. Encontro Precioso. E quando você entrega uma baiomia para alguém, você está entregando o melhor de si e desejando a felicidade, porque ela significa o meu presente, né? O meu presente. E ela também não tem nenhuma delimitação da face, nem olhos, nem nariz, nem boca, que era para se encontrar todas, a referenciar todas as etnias, todos os povos africanos. Sim. Foi aí essa, essa, esse detalhe do Encontro Precioso, essa detalhe de você simbolizar a diversidade, foi aí que me tomou. Porque a teoria, a teoria do psicodrama, né? Tem a, um dos embasamentos, é o encontro, né? O encontro, a partir do momento que eu encontro com o outro que eu me complemento, tem até um poema lindo do Moreno que ele fala, né? Eu tiro meus olhos e coloco no lugar dos seus, você tira os seus e coloca no lugar dos meus. E aí eu me vejo com os seus olhos e você me vê com os seus. Nossa, que lindo! Do Moreno, esse poema. Então, tudo isso, para mim, começou a fazer todo sentido. Porque, para, no meu caso, assim, o encontro comigo foi um encontro através das dores do outro, de uma certa forma, né? Foi eu, ou a superação, embora as pessoas com deficiência não gostam dessa palavra, superação, né? Mas, enfim, entender também que eu tinha algumas dificuldades pessoais, não só a questão racial que tinha algumas questões que eu não sabia, mas tinha algumas questões que eu fui começar a observar, entender melhor a partir do momento que eu fui estudar o outro, né? Sim. Nós temos características diferentes e tudo bem, né? Então, saber, saber, aceitar, lidar com essa sua característica que, ao mesmo tempo, ela é potencializada quando você encontra com o outro, né? Quando você entrega no outro, quando você vê o outro, nisso, pra mim, que foi fascinante. Afinal, a diferença, a diversidade é belíssima, né? É belíssima. Sim, então, foi essa, isso que me cativou, né? E aí começou a ter tudo sentido, né? Então, de uma certa forma, eu vendo a história da Lena, que criou a boneca, a forma como ela me chegou, começou a fazer todo sentido, né? Porque ela também estava em busca da sua identidade e eu também nem sabia que eu precisava trabalhar a minha identidade pra poder potencializar as minhas habilidades. E aí, eu pensei que eu nem sabia que tinha, né? E foi justamente no encontro com o outro, no encontro com a Maria Célia, no encontro com a minha e eu fui aprendendo, no encontro com outras pessoas, outros professores, e cada um foi colocando uma palavra, foi mostrando formas diferentes de você se ver e formas diferentes, né? E aí eu fui me potencializando e fui descobrindo, descobrir a contação de história. Então, na verdade, quando eu comecei a fazer a contação de história foi porque a gente começou a fazer o trabalho com a Baumi, eu contava a história, mas achava que eu preciso me aperfeiçoar, acho que tem alguma coisa que tem a forma de me apresentar e aí eu fui fazer a contação de histórias. Sim. Então eu digo, a contação de histórias eu estou começando, eu falo que as minhas narrativas, elas são muito baseadas na minha história de vida, ainda estou construindo um repertório literário, com o seu livro, com o livro da Filson, livro de tantas outras. Ah, que bacana, meu livro tapa, que lindo, que surpresa boa. Com uma outra contadora, Giselda Perê, que é aqui de São Paulo, maravilhosa, que também faz isso. Enfim, a gente vai construindo e desenvolvendo várias habilidades que a gente nem sabe que tem. Sim. O artesanato surgiu, né, depois. Então hoje... Ah, Hermeninda, perdão, eu peço perdão para te interromper um pouquinho. Só para saudar as pessoas que estão entrando, dizer bom dia, boa tarde. Todo mundo que está chegando, tem várias pessoas, várias carinhas lindas que estão conosco. Consegui, né? Bem, vou dizer, assim, mas tem Maria Célia, tem Marisa, Sidneia, Yara estava aqui também. Então, várias pessoas, passa bem rápido, várias carinhas, Andréia, Marisa Educadora, enfim, quero dizer bom dia para vocês, agradecer vocês pela presença aqui na nossa live, aos amigos, café da manhã, fruto, e ao mesmo tempo eu quero agora nesse instante saudar a minha ancestralidade. Eu estou aqui graças a muitas pessoas que vieram antes de mim. Então, o meu salve e a minha gratidão a cada uma, a cada um de vocês, da minha ancestralidade e vocês que estão aqui presentes na nossa live. Hermeninda, por favor, continue. Ah, eu consegui ver agora os comentários, começou a movimentar os comentários, só eu que estou congelada. Ah, que bom. Obrigada pelos corações, gente, manda mais corações, obrigada, é tão gostoso receber corações. Obrigada. Eu vi que a Andréia Corpus perguntou onde eu fiz o curso de contação, né? Um dos cursos que eu fiz foi em Santo André. Aqui em Santo André tem uma série de oficinas, eu fiz aqui no Museu de Santo André com a professora André Alborcan, que é um contador maravilhoso, e olha que coincidência, né? Quando eu fiz esse curso de contação de histórias, que foi a coisa de dois anos, no curso, o professor era filho, é filho, né? De uma amiga que fez serviço social comigo, que foi um trigo e foi muito legal, foi um outro encontro. Essas conexões da vida, acho incríveis, acho maravilhosas, né? Maravilhosas. É. Aí, Melinda, eu queria, até anotei aqui, desculpe novamente, você falou o poema do Moreno, eu sei quem é Moreno, mas talvez tenha pessoas aqui nos assistindo que não saiba quem é Moreno, você pode nos dizer quem é o Moreno, por favor? Para esclarecer, para quem não sabe, por gentileza. Jacob Levy Moreno, ele é o criador de psicodrama, e ele era um psiquiatra austríaco que depois ele foi para os Estados Unidos, enfim, e ele criou uma metodologia que a gente, na verdade, ele criou a sociometria, a sociatria, mas o psicodrama faz parte, mas a gente acabou denominando tudo como psicodrama. Sim. Ele tinha uma grande utopia com essa metodologia que era trabalhar pequenos grupos que através desse trabalho, onde que você trabalha justamente a ação, trabalhar a psicologia junto com o teatro, que é um método que envolve uma dessas duas ações, essas duas... Linguagens, talvez. Linguagens, sim. E através dessa vivência que você tem das suas emoções, você consegue ressignificar a sua dor. Então, o objetivo dele é que você tratar pessoas e grupos através do psicodrama, através da metodologia. Jacobi Levi Moreno é o criador do psicodrama, para que as pessoas saibam. Obrigada. Sim. E essa metodologia, para mim, foi... É um dos grandes encontros também, que eu posso dizer, né? Sim. Foi... Fez todo sentido para mim, né? E eu utilizando também essa metodologia, eu fazia o trabalho, porque ela permite várias... Tem várias técnicas que você pode usar no psicodrama. e eu, como assistente social, eu utilizava isso no meu trabalho sócio-educacional. Sim. Juntos com as conversas com as ciências, com as sensibilizações, dentro da empresa, utilizando com o trabalho com os grupos, com as famílias e tudo mais. Uhum. Então, eu, num determinado momento, eu comecei a utilizar as bonecas para fazer esse trabalho de sensibilização, porque ela também nos permite... As bonecas Sabayomizos, nós estamos falando. Exatamente. A história que me foi contada, né? Então, a gente tem toda essa... Essa criação da Lena, mas em algum momento da história, em algum momento dessa trajetória toda, alguém, a gente não sabe quem, criou uma versão de que as bonecas foram feitas num momento em que os negros estavam vindo para o Brasil escravizados. E aí, os navios, as mães, para acalentar os filhos, elas as davam tiras das roupas e faziam ali as bonecas para uma forma de acalentar as crianças. Sim. Essa história foi apresentada, né? E essa história, inclusive, a gente escreveu um esquete e em cima disso a gente vai desenvolvendo um trabalho psicodramático, né? Onde que a gente vai trabalhar as questões étnico-raciais com o que a gente chamou de abaiodrama, que é junto com a Maria Célia e com a Adriana de la Justina, que a gente faz esse trabalho sócio-drama. Sócio-drama. Isso. Eu tenho, nos últimos tempos, a gente, nesse momento, tem aí uma grande questão, né? Se essa história não é muito romantizada, se ela, de uma certa forma, a gente não está trazendo pelo olhar do colonizador. Pensando do ponto de vista psicodramático, né? Eu cheguei com essa inquietação toda com a Maria Célia, a Maria Célia é muito sábia, falou, menina, vamos pensar do ponto de vista psicodramático. Eu, assim, para mim, como é, foi essa história que me chegou, mas eu, né, tenha também encontrado a história da Lena, para mim foi uma forma também de ressignificar essa situação, toda a história. Naturalmente, é. Até porque eu também nem tinha consciência dessas questões colonizador, colonizado, isso para mim não era muito claro. Sabia que tinha alguma coisa estranha no ar. Então, eu acho que a pessoa que a gente apresenta a boneca, quando a gente faz o trabalho, apresenta a história, porque, assim, quem conta, quem é, quem dá o tom da história é quem está contando, né? Sim, é o contador ou a contadora. Certamente. Então, o meu papel, quando conto a história, justamente, é trazer a versão de uma forma que a boneca, ela não nasceu no navio, ela não nasceu escravizada. Nós não nascemos escravizados, né? Foram povos que foram escravizados. Então, trazer também a história que, de uma certa forma, para mim, fez todo sentido, quando você fala da história da travessia, é você, de uma certa forma, humanizar para quem está ouvindo, para a pessoa não negra que não entende essa dor da pessoa negra, escravizada, escravizada, é você também, de uma certa forma, trabalhar isso. Você fazer com que a pessoa olhe para isso, para essa dor nesse momento e ela consiga olhar de uma forma humanizada. Não assim, como a gente pode jogar as molequinhas, os escravos, as bonecas. Não, eu sou a boneca, os escravos. Então, eu acho que o psicodrama, de uma certa forma, me trouxe essa possibilidade, né? Justamente porque a boneca tem essa potência, ela é um objeto, dentro do psicodrama, a gente trabalha, chama isso de objeto intermediário, que a gente utiliza um objeto para fazer o trabalho de, vamos dizer assim, de cura, vamos dizer assim, para que você possa amplificar essa questão que você está trabalhando. Então, ela é um objeto de fortalecimento da autoestima, de conhecimento da identidade afro-brasileira. Então, a partir do momento que você faz a boneca, você começa a trazer um outro significado, né? Então, é essa forma que a gente apresenta a boneca Bayoumi, né? Eu queria te fazer uma pergunta, desculpa interromper novamente. Pessoalmente, qual a sua sensação, se é que é possível descrevê-la, quando você está fazendo, quando você está construindo a boneca, a Bayoumi? quer seja em oficinas, quer seja na contação de história, quer seja em qualquer dos momentos, quer seja no sociodrama, no psicodrama, qual a sensação, uma sensação de resgate de história, de ressignificação? Conta para a gente qual é esse sentimento, queria saber, qual é esse sentimento que se passa aqui, essa sensação. pergunta que você faz é muito interessante, porque para mim, quando eu comecei a fazer boneca, eu tinha uma necessidade muito grande de fazer bonecas, e o fazer, quanto mais eu fazia, mais, nossa, mais parece que eu ficava ali em transe, eu tinha necessidade de fazer, por isso que foi dando sentido para mim. e é engraçado que para mim, eu não consigo, tem várias fazedoras de abaiomínia e cada uma tem uma característica, uma das minhas características fortes que eu percebi no meu trabalho é o laço, todas as minhas bonitas têm um laço. Logo que eu comecei, eu vi várias, você encontra em uma infinidade no tubo, com turbantes, várias lindas, maravilhosas, mas eu percebi que eu tinha uma forte tendência a laço, eu fazia muito com o olhar, é como se eu me visse criança ali, então eu trazia sempre... Uma volta à infância. É isso, a volta à infância, então eu tinha necessidade, para mim, era um resgate, era um resgate meu, resgate da minha interioridade, é como se eu tivesse que voltar lá no tempo, e trazer a toda a minha criança, acho que é por isso que tem o laço, e aí, quando eu faço, eu também faço feiras de artesanato, tal, e aí eu monto um cenário, eu trago uma casinha, eu trago ela brincando, tem um balão, tem um balão, tem um balão, então para mim, é uma ressignificação, é um resgate, eu trago ela fashion, eu fiz, a gente fez um, eu fiz um evento uma vez, que foi, foi daí que eu percebi a coisa do artesanato, logo que a gente começou, que eu comecei a fazer as bonecas, e aí junto com a Maria Célia e a Adriana, a gente começou a experimentar esse trabalho sociodramático, a gente começou a buscar espaços, onde a gente vai fazer. lembra que a minha, que eu também andei dando umas caminhadas aí pelos mundos musicais, que legal, cantora, eu também tinha essa pretensão, mais uma coisa em comum, então eu fiz, muito tempo, aula de canto, tal, e aí eu tenho uma professora de canto, que é minha amiga até hoje, que é a professora Maria Célia, Maria Célia, Maria Cecília de Oliveira, Maria Célia, e aí ela é lá da escola de São Caetano, na fundação, e aí ela fez um evento em São Caetano em que ela reunia todos os elementos, ela queria trazer todas as expressões artísticas, como a canasta, coral, orquestra, enfim, e aí um grande espetáculo, um grande evento, e esse evento que a gente chamou Artes Integradas, Festival de Artes Integradas, e aí ela me tomou as bonecas, ah, eu queria que você, que eu tinha dado uma boneca pra ela, porque aí eu comecei a dar boneca pra todo mundo, Natal, todo mundo tomava boneca, rasgava todas as camisetas, tudo que eu tinha de malha, eu comecei a rasgar, e aí a Cecília, ela pediu que eu levasse as bonecas, ah, eu queria que você fosse lá, levar as bonecas, só que ela queria tipo, fizesse um, acho que vender essas bonecas, enfim, que era um evento que também ia ter coisa de artesanato, só que aí eu falei pra ela, eu não faço isso, eu faço só, meu trabalho é vivencial, que eu tava nesse momento, né, todo mundo voltado pra isso, né, pra desenvolver essa linguagem, né, aí eu comprei, então é uma exposição, aí ela, tá, então faz, mas é uma exposição, né, tem tudo a ver, aí peguei, peguei umas coisas bem, como tem, desculpe de novo te interromper, como tem uma exposição atrás de você, tem um cenário lindo, até a Maria Célia Malaquias escreveu, um cenário lindo, muito bonito mesmo, bem observado. A boneca também, ela nos desenvolve, essa parte criativa, que também, a criatividade é uma das teorias morenianas, né, que é desenvolver, o Morena desenvolveu o nosso processo criativo, trazer o nosso lado então, aí eu peguei umas caixas de sapato, umas caixas de papelão, fiz uns cenários, coloquei as bonequinhas e montei lá minha exposição. Minha exposição. E aí eu falei pra ela, eu também queria um espaço pra que a gente fizesse uma vivência. Sim. A professora Maria Cecília, e aí ela deu esse espaço. Só que assim, aí a gente, ela deu um espaço, tal, deu os horários, a gente montou lá um cronograma, aí convidei a Maria Cecília e a Adriana, né, e elas toparam, então vamos lá. Fez uma vivência lá em São Caetano, né, não tinha, assim, foi um público pequeno, mas foi bem intenso, né, e inclusive numa das vivências tinha um rapaz que era aluno de arte, de, era uma escola de art, de costura, design. Design. E aí ele, no meio da vivência, ele fala, nossa, o que eu faço com os meus panos, né? Então, assim, foi uma aula, assim, que realmente... Olha pra quem ele foi perguntar, né? E aí a gente, e foi aí nessa primeira, nesse momento que a gente fez a vivência, eu também estava ali com as exposições, e as pessoas chegavam, depois tinha um momento lá que a gente ficava aberto pro público, tal, pra usar artesanatos que tinham, tinham vários artesãos também, e aí as pessoas vinham e perguntavam, né? Naquela época eu nem me titulava como artesã, nem era fazedora, eu estava ali, estou mostrando o que ela achou que era bonito e o que ela faz, que era pra, de uma certa forma, complementar o trabalho que ela estava fazendo. E as pessoas tinham, e eu falava, mas não, aí eu não sabia, aí algumas horas eu dava, outras, eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a pensar uma possibilidade de também fazer como artesanato. sim, claro, vendê-las, né? Vender as bonecas. Essa habilidade, e hoje elas, elas têm cada vez mais, eu tenho feito de formas diferentes, né? Então, pra mim, foi um resgate dessa criança, né? Respondendo a outra pergunta, foi um resgate dessa criança, e também de uma afirmação da minha negritude, que foi através, fortalecimento, né? Então, pra mim, o tal empoderamento que a gente ouve, porque eu sou da época que não tinha essa palavra, né? É uma palavra muito, muito recente, muito nova, essa palavra, né? É, então, esses termos todos que a gente ouve falar hoje, que a gente tem a possibilidade por conta de todas as redes sociais, porque os jovens, agora, eles têm muito mais, aliás, eles estão, por conta de todo esse movimento que veio, né? Atrás, né? O movimento negro, todas essas, que incluiu, que agora a gente está tendo essa possibilidade de ter mais abertura, de ter mais informação. Sim. E também, de questionar mais, de se rever, rever os nossos conceitos. Então, eu comecei a entender e sentir o que que era esse empoderamento. Então, o empoderamento, ele veio, de uma certa forma, também fazendo as abaios, né? Quando eu comecei o que é o homem pra mim, é mais do que, então, não é mais do que artesanato, é uma ressignificação de todo um, de toda uma história de vida mesmo, de busca, de não entender o que, direito, quem era, de nem que, testar os padrões que foram impostos e achar, ok, que está tudo bem. E também, de uma certa forma, aprender e saber contestar e poder levar essa mensagem, né? De uma forma diferente. Sim. Então, mesmo que a gente conte a história do navio, a gente traz de uma forma diferente. mostra de uma forma diferente. A gente ressignifica. É como a gente dizer que não existiu, que isso não aconteceu. É, porque, de fato, aconteceu. Então, fazer a abaminha é como assim, eu tivesse que voltar... Então, quando eu conto a história, é como se eu tivesse ressignificando, tipo assim, ressignificando aquela... olha, de uma outra forma. Escrevendo a narrativa, né? Escrevendo de uma outra forma. Sim. E mostrando para as pessoas, olha, e aí você traz, a gente traz a boneca, né? Humanizando, né? Olha, na realidade, são pessoas que foram trazidas. Sim. E a gente traz toda, que é um pilar, na história, a gente conta, a gente traz, a gente coloca um foco em cima das crianças, olha, que tinham as crianças. E quem está ouvindo, poxa, mas a pessoa começa pensa mesmo, mas eram pessoas, eram as crianças, porque a história passa de uma forma tão assim, ah, foram membros negros, eram escravizados, era assim, tipo, mas não fala que aquilo eram pessoas, que eram pessoas que tinham a vida lá, que elas tinham casa, as crianças tinham... que foram tiradas, foram arrancadas, foram arrancadas as suas vidas, as suas terras, né? Perdão, eu acho muito importante a gente dizer, reafirmar, como você está dizendo, não fomos escravos, fomos escravizados. Isso precisa ficar muito, muito presente. Fomos escravizados, porque eu acho muito inadmissível nos dias de hoje ouvir escravos, os escravos foram, sabe? Não são os escravos, pessoas que foram escravizadas, que não tiveram opção e que foram escravizadas, que foram tiradas à força do seu país, das suas terras, das suas vidas, que foram obrigadas a abandonar, né? Então, e foi interessante que aí eu vindo, na pesquisa, a gente vai pesquisando, aí eu vejo, vi alguns vídeos da Lena, que fez a boneca, e ela falando muito dessa questão, da forma como ela chegou. E eu comecei a pensar muito sobre isso, né? E hoje, sabendo de tudo isso, a forma como a gente conta, já no começo, quando a gente começou a contar, já não era contada da forma como a gente vê muito, né? A gente fala, a gente sempre dá uma outra entonação, uma outra coisa. E hoje, eu já vejo, eu já fico muito assim, pensando, quando eu vou contar a história, eu já, principalmente quando eu ouço, né? É comum na parte pedagógica, as professoras na pedagogia trabalham muito essa história, né? Então, sempre quando eu ouço, eu sempre falo, olha, gente, a forma como vai contar para a criança. Então, a gente trazer de uma outra forma, trazendo esse resgate da autoestima mesmo, né? Sim. Mas, então, é que nem eu falei, é toda a forma como você vai apresentar, né? É. Eu vendo o vídeo da Lera, ela fala muito, né? A gente não contar, não trazer esse olhar do colonizador, né? Então, hoje, a gente já trouxe esse movimento também, né? Mais consciente de como apresentar a história. De qualquer forma, ainda para mim, eu não consigo, assim, ainda não falar dela. Uhum. Quando a gente vai contar para a criança, a gente traz de uma outra forma, Sim. Até cria uma outra história. E é legal essa possibilidade, né? até que para mim, desde o começo, não fazia muito sentido, né? Na hora de fazer a primeira construção, a gente, a gente começou a fazer os sketches e tal, falar, gente, mas, né? Não é uma história triste, mas, ao mesmo tempo, a gente, eu procurava trazer uma leveza, né? Não sei se dá para entender. Mas, porque eu já sentia que tinha alguma coisa que não batia bem. Mas é a forma... Contar de uma maneira mais lúdica, principalmente, para as nossas crianças e adolescentes, não é? É importante também. A gente até... A Maria Célia organizou um livro, né? Que é Os Relações Eixo-Raciais. Você tem um capítulo, né? Você tem um capítulo nesse livro? Está com o livro aí? Está perto? Está. Está aqui. Está por perto? Ah, que bacana. Então, nesse livro, a gente tem um capítulo, né? Nós escrevemos a seis mãos. A Maria Célia é brincando. Chama Biodrama, que é justamente nesse processo que a gente está fazendo de construção do trabalho da Maria Célia junto com o psicodrama. Sim. Então, o objetivo desse trabalho é justamente esse, é trazer essa possibilidade de você ressignificar toda essa toda a dor, né? Ressignificar todo esse momento, mas, ao mesmo tempo, essa vivência possibilidade de criação, né? que é de você potencializar também a sua criatividade, que é um dos conceitos da teoria moreniana, né? De você também desenvolver esse seu lado criativo, que é o que está dentro da gente, né? Que muitas vezes o motivo ele fica apagado, né? É. A gente tem que perceber o quanto a gente ganha nessa nossa interação um com o outro. Sim. Então, eu acho que a boneca boemia, ela te dá tantas possibilidades, ela é tão potente e esse é o desafio, né? Você conseguir, e aí também eu estou na feira, né? Eu sempre quando as pessoas vêm visitar, porque ela é pequenininha, né? Então, você pode fazer ela grande, mas ela é muito delicada. E aí, quando as pessoas vêm, eu começo a falar, e aí o que eu falo muito é que as pessoas param, prestem atenção, é você olhar para essa carinha preta e você consegue se enxergar. Então, eu acho que foi isso que me que me tomou. Porque quando eu comecei complementando até a pergunta que você fez aqui, que você que eu sentia, quando eu olho para a carinha da Bambi, eu vejo, ela te dá a possibilidade, eu não vejo só eu, Hermelinda, eu vejo uma menina, eu vejo um menino, eu vejo eu vejo negro, eu vejo índio, eu vejo, sabe, eu vejo, eu consigo me ver no outro, eu olhando para mim. Essa sensação, esse sentimento que eu quero levar para as pessoas. Sim. E eu agradeço muito a Deus, agradeço toda a minha trajetória e a todas as pessoas que eu tive a possibilidade de encontrar pelo caminho, né, de... Lá no começo, quando a professora falou do psicodrama para mim, lá no serviço social, professora Maura, faz muito tempo que eu não a vejo. Aham. As minhas comentas todas de magistério, de... As turmas que eu tive no psicodrama que eu fiz parte, dando, que foi a turma minha, a turma suricatos, e a turma depois, a Roda Viva, que eu tive o privilégio depois de... de estudar com eles, e a Maria Célia, né, que me convidou para ser sua ego, professora Madalena, Cabral Reder... É, auxiliar no psicodrama, né? A professora Madalena, Cabral Reder, a professora Nadir, né, e todas, né, que... foram pessoas que, de uma certa forma, elas conseguiram me ajudar nessa caminhada. Adriana, que às vezes a gente troca muito figurinha, né, com inquietações. Então, assim, a você que está me proporcionando essa possibilidade... É um prazer tê-la aqui contando. Eu acho o seu trabalho belíssimo. E deixa eu te falar... Tanto de contar... Sim, por favor. Não, eu te falar, né, que... Olha como que o mundo dá voltas. Mais uma... Mais uma coisa que a gente não sabe o que acontece. Eu vou escrever pra vocês, mas isso é verdade, não é mentira. É verdade. Isso aconteceu tudo. Eu estava na minha sala e quando eu liguei a televisão, que eu vi o reclame da Dove, que eu vi a mulher negra e eu chorei. E eu jamais imaginei que eu ia te conhecer, né, que era você que fazia o reclame. Então, quando eu conheci, eu falei, gente, eu não acredito que é isso, é verdade, que é verdade. Que legal. É, fazer esse... Nossa, porque foi uma emoção, assim, sabe? Então, eu tinha esses insights, sabe? Assim, de repente, alguma coisa que me tomava, mas eu não sabia. Eu fui descobrir esses sinais quando eu comecei a estudar questões raciais, a entender um pouco o que foi com a Maria Célia. Então, esses encontros são muito preciosos, né? São, são muito preciosos. fazer esse comercial foi uma das maiores alegrias da minha vida, sabe, Herbelinda? Foi, assim, foi muito bom, foi muito gostoso. Desde a seleção do TES, que éramos em mais de 250 mulheres, e todas as etapas, foi uma seleção bem diferente de todas as seleções que eu já tinha feito para comerciais. Então, foram três etapas muito, muito interessantes, muito enriquecedoras. E aí, quando falaram, você foi selecionada, foi muito bom, porque eu peguei o filme das profissões, deu uma boa visibilidade para mim, enquanto modelo vivo, né? Então, aparecia a Terezinha Malaquias, modelo vivo, usa, dove. Pronto, falei, fiz a propaganda. Não, eu também estava, você falou de modelo vivo, eu não sabia que existia essa profissão. Aí, quando eu encontrei uma profissão, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E como começa isso? Como começa essa profissão? Eu não sabia. Ah, na verdade, a maioria dos meus colegas, modelos vivos, são atores, eu também sou atriz, ou vem da dança, então, a maioria das pessoas que se tornam modelos vivos, tem uma trajetória, uma caminhada nas artes, né? E aí, eu comecei assim, na Pinacoteca, uma artista, Joana Barauna, me falou do trabalho de modelo vivo, e eu fui assistir, e para conhecer, ela queria me apresentar ao professor, essa é a Joana Barauna, que eu estou me falando, acho que a gente tem uns cinco minutos que eu vou fazer um resumão, aí, ela queria me apresentar ao professor Antônio Novaes, que é um queridíssimo, e tinha arena lá na Pinacoteca, na época, onde aconteciam as sessões de modelo vivo, aí, ele me viu, começou a andar na minha direção, e já me convidou, eu falei, nossa, você é tão bonita, você é modelo vivo, aí eu fiquei morrendo de vergonha, eu falei, não sou, mas eu quero ser, ele falou, vem tal dia, para ver a aula, aí eu fui, então, em agosto, agora, fazendo, em agosto, fez 28 anos que eu poso, ou quase fez, porque eu encerrei a minha carreira há mais ou menos dois meses, e resolvi encerrar a carreira, então, posso dizer que eu posei 28 anos, assim, e tanto no Brasil, como aqui na Alemanha, que eu estou há 12, quase 13 anos, como na Suíça, e é, amei ser modelo vivo, acho que a profissão me abraçou, minha linda, obrigada pela sua pergunta, que pegou de surpresa, muito obrigada. É assim, e assim, pô, gente, negro, que vê você, meu Deus, é muito, muito empoderador, sabe assim, porque é um, é, é você tomar contato com, sei lá, com uma coisa muito profunda, muito profunda mesmo, só ver a pessoa. Quero dizer uma coisinha, mas na época do comercial, né, que foi em rede nacional, é, as pessoas, falavam assim, que legal, que legal, finalmente eu vejo uma negra no comercial de sabonete, que bacana, era, era uma festa, assim, que as pessoas faziam comigo na rua, na praia, me lembro de ter ido para Salvador, para Porto Seguro, as pessoas me paravam na rua, na praia, assim, pediam autógrafo, iam bater papo, no ônibus, aí dava um nó na cabeça da pessoa, no metrô, porque quem está na televisão é rico, aí a pessoa que é rica, está na televisão, de repente ela via no ônibus, via no metrô, dava um nó, mas a pessoa falava, é você, Dudu, eu sei que é você, né, foi engraçado, assim, no ponto de ônibus, aconteceram coisas bem, bem legais, assim, né, e eu desfilei, neném da Vila Matilde, eu fui no carro, e eu não podia dançar, não sei se foi, agora eu não sei mais se foi na neném, eu desfilei na neném, mas desfilei em outras escolas também, eu fui no carro, das esculturas, vivas, pintada de dourado, não sei o que, eu não podia dançar, não podia me mexer, e arquibancada, lá no ônibus, gritava, gritava, a moça da Dove, sabe, isso assim, era arrepiante, era arrepiante, assim, a Imbi gritando, uma coisa louca, oi? Eu fui na Hebe também, muito legal, é, eu fui na Hebe três vezes, eu fiz alguns programas, é, bem lembrado, assim, foi uma delícia ter ido na Hebe, assim, ela foi de uma generosidade, de uma grandeza com a gente, porque, quando nós fomos, que eu sempre estava com algum amigo lá na Hebe, eles pediam, foi a primeira vez que ela voltou, a fazer o programa ao vivo, ela ficou um período gravando, aí ninguém sabia se ia dar certo, mas eu desejava muito que desse certo, e deu certo, só que fiquei duas noites antes de ir sem dormir, e três ou quatro dias depois, eu continuei sem dormindo, na agitação total, nós ficamos duas horas parados, sem nos mexer, aliás, o meu canal, eu tenho um canal, Terem Malakias, e tenho, alguns segundos da primeira vez que eu fui na Hebe Camargo, com o Sérgio Augusto Barreiro, um artista, arquiteto. Hermelinda, eu acho que a gente vai ter que encerrar, falei muito, desculpa, acho que a gente tem um minuto e pouco, você quer deixar um recado, eu já quero te agradecer imensamente, pela disponibilidade, de estar aqui, nesse café da manhã, hoje. Você tem mais ou menos um minutinho, para deixar um recado, por favor. Olha, eu deixo um recado, de realmente, da gente poder ter um pouco mais de amorosidade, amorosidade com o outro, e amorosidade com a gente. Se permitir a aprender, se permitir aprender com o outro, a gente se abrir o coração, a gente aprender a enxergar com os olhos do coração, e conseguir enxergar aquilo que está por trás. Conseguir enxergar, olhar para a pessoa e conseguir enxergar. Ao longo da nossa conversa, eu fiz um corpinho. Ah, que legal. Ah, que lindo. Que é justamente essa mensagem que eu quero deixar. Suspente um pouquinho mais, por favor. Que a pessoa possa enxergar, por essa carinha preta, e conseguir se ver também. Sim. Dentro da nossa singularidade, dentro da nossa especificidade. É isso. Que lindo, que lindo, Hermeninda. Eu queria há muito tempo trazer você aqui, e eu sou muito grata mesmo a você, por esse nosso encontro precioso. Sim. E com todas as pessoas que estiveram aqui, que estão conosco, acho que foi realmente uma manhã, uma tarde preciosa. Eu queria saber, eu gostei bastante. Muito obrigada. Eu vou salvar a live, quem quiser assistir depois, eu vou salvar, e vou, que aí, quem quiser, acho legal deixar lá no IGTV. Tá? Um feliz domingo aí, pra vocês, quem puder, fique em casa. Um feliz e abençoado domingo, com muita saúde. Hermeninda, gratidão. Gente, muito obrigada, pela presença de vocês. Domingo que vem, nós voltaremos, 10 ou 15 horas, na Alemanha, com mais uma edição, do Café da Manhã, Frusto. Tá bom? Obrigada, obrigada mesmo. Beijos. Beijos. Tchau. 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 Encerrar a vídeo.